Oi pessoal, hoje vim aqui fazer mais um vídeo de Oropronobis. Sei que já faz tempo que eu não faço um, mas hoje eu ganhei mudas pra doar pra vocês. Ó, elas estão com brotinhos que ela já vai dar flor. Peraí que eu vou mostrar um que tá bem cheio. Bem cheio de brotinhos de flor. Ó, olha como tá cheio. E vim falar também que eu não lembro se eu já fiz um vídeo aqui falando que agora eu não estou mais conseguindo fazer envios de mudas. Então, as mudas agora que eu tenho é só pra doações em mãos aqui onde eu moro, em Praia Grande, São Paulo. Eu moro aqui no bairro Samambaia. Eu sei que tem umas pessoas aí que estavam me aguardando a retornar de viagem. Já cheguei, já tô em casa, já tenho mudinhas fresquinhas pra tá doando pra vocês, ó. Então, estou aqui fazendo, né, como de costume, as minhas mudinhas. Já tô cortando, vou tirar também aqui as folhinhas, porque as mudas geralmente são doadas sem folhas, porque as folhas estragam muito rápido. E aí elas acabam se perdendo, se eu deixar com as folhas, acaba se perdendo. Então, eu já tiro, né, divido aqui as folhinhas aqui com os meus vizinhos e a gente utiliza elas fresquinhas. Ó, comecei agora, comecei a arrumar agora. Então, eu tenho, não tenho tanto não, mas tem um pouquinho aqui bem bom, que a minha vizinha deu pra tá doando pra vocês. E quem quiser, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. O meu DDD é 13, que é da Baixada Santista, 139-8880-6980. Eu deixo sempre na descrição também dos vídeos de doações o meu número de WhatsApp. Aí eu peço que me mandem mensagem, porque eu não consigo atender ligações, tá, pessoal? Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo e marcar de vir e retirar comigo aqui, tá bom? As mudinhas estão bonitinhas, novinhas. Estão aqui aguardando por vocês. Olha, eu vou deixar assim, essa eu acho que tá muito novinha, pode ser que as flores não vinguem, porque normalmente as flores só vingam quando elas já estão maiores, mais perto, né, de se abrir. Então, provavelmente essa daqui não vai, não vai abrir, mas nunca se sabe. Pode ser que elas abram, então eu vou deixar. Qualquer coisa a pessoa depois só poda esse pedacinho e pronto, né? Então, eu vou deixar assim mesmo, pra ver se ela vai aparecer ou não, as flores, né? Mas depois ela aparece. É só pra mostrar, pra deixar claro que essas aqui, essa orapronobis aqui, ela é branca, tá? Ela já floriu e ela tá florindo novamente. Tem muitas que começaram a florir pouco tempo agora. Elas dão bastante flores, viu, gente? Quanto as flores daqui do pé daqui abrir, eu vou fazer um vídeo pra vocês também e vou postar aí. Mas ainda, por enquanto, tá tudo pequenininho assim. Os brotinhos, né, tão pequenos ainda. Mas quando tiver, eu vou fazer novo vídeo pra vocês e vou postar. Não vou deixar muito tempo sem postar pra vocês os videozinhos de orapronobis, que eu sei que vocês gostam. E eu, nem se fala, né, eu amo. Então, vou comer essas folhinhas aqui, vou fazer uma jantinha mais tarde com orapronobis. Dei uma pausazinha aqui, pessoal, ó. Tanto de muda que eu já arrumei. Aí tem mais essas, essas quatro aqui, ó. E olha a quantidade de folhas que deu. Ainda falta, ainda falta um pouco ainda pra tá, pra tá tirando as folhas, ó. Um pouco não, ainda tem bastante, ó. Tem tudo isso aqui que já tá tudo cortadinha. Já está tudo no jeito pra me tirar as folhinhas. E saborear logo, logo. Já tô com os dedos aqui furados. Mesmo estando acostumada com os espinhos, não tem jeito, né? A gente sempre se espeta. Então, tô aqui, já toda espetada, já. Mas, vamos lá, né? Tô meio cansadinha hoje, porque eu saí hoje cedo. Fui resolver umas coisas na rua e tá muito quente. E agora começou uma chuva aqui. Eu dei até uma pausa, mais pausa da chuva. Porque tava uns trovão e tudo. Tá muito, muito quente. Muito quente mesmo. Eu acho que foi esses dias, desses dias tudo, acho que hoje foi o dia mais quente. Aí esquenta, dá essa chuvinha. Aí para, aí esquenta de novo. Mas é isso aí, né? Quem mora na praia, tem que passar calor mesmo. Ó, como tá bonita as mudas. Então, depois eu mostro mais a quantidade de muda que deu. Vou desocupar aqui essa vasilha pra me colocar mais folhas. Então tá, pessoal. Vou me despedir de vocês. Meus amigos aí que já receberam doação aí. Mande uma mensagem aí nos comentários desse vídeo. Como que a sua hora pra não estar. Se já deu flor, se já não deu. Se já tá assim com os brotinhos igual aqui. Essa aqui que eu vou doar. Se já tá assim. Manda aí um alô pra mim aí. Beijos, pessoal. E até mais. Não esqueça de curtir, gente, meus vídeos. E fazer um comentário aí, tá bom? Não esquece também de assistir meus comerciais. Porque agora, né? Já estamos monetizadas. Tchau, tchau. Até mais.